Fala galera, Iniciativa Nerd no Ar trazendo pra vocês um vídeo extra aqui no canal, tá rolando a Comic Con lá em San Diego, como a maioria de vocês devem saber, e foi divulgado um novo trailer de Batman vs Superman com 3 minutos e 33 de trailer, e o trailer tá sensacional galera, eu tô trazendo aqui pra vocês verem aí tudo que rolou, o trailer tá legendado, então curte aí, se curtiu o vídeo dá um like aqui embaixo para a divulgação, segue o canal para não deixar de receber atualizações sobre tudo que tá acontecendo por aí, e é isso aí galera, valeu, falou e tchau! Hoje é um dia para a verdade O mundo precisa saber o que aconteceu, e saber o que ele está Esse tipo de poder é muito perigoso Let the record show that this committee Holds him responsible That's how it starts The fever The rage That turns good men Cruel This bat vigilante It's like a one man reign of terror You don't get to decide what the right thing is Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman This means something It's all some people have It's all that gives them hope People hate what they don't understand Be their hero Be their hero, Clark Be their angel Be their monument Be anything they need you to be Or be none of it You don't owe this world a thing You never did Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us They come from the sky 20 years in Gotham How many good guys are left How many stayed that way He has the power to wipe out the entire human race And we have to destroy him You're gonna go to war He is not our enemy Black and blue God versus man Day versus night The red capes are coming 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 Obrigado.